Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Uma entre todas foi a escolhida Foste tu, Maria, serva preferida Mãe do meu Senhor Mãe do meu Salvador São vocês! Vá! Venha caminhar com teu povo Nossa Mãe sempre será Sempre será, Maria, Maria Cheia de graça e consolo Venha caminhar com teu povo Nossa Mãe sempre será Roga pelos pecadores! Roga pelos pecadores desta terra Roga pelo povo em que seu Deus espera Mãe do meu Senhor Mãe do meu Salvador São vocês! Vá! Cheia de graça e consolo Venha caminhar com teu povo Nossa Mãe sempre será Sempre será Vai, Sônia! Maria Cheia de graça e consolo Venha caminhar com teu povo Nossa Mãe sempre será Amém! De fato! Nossa Mãe sempre será Maria cheia de graça Que nesta hora Nossa Senhora possa alcançar As graças de Deus Para todos nós Que recorremos a ela Com fé, esperança, amor e devoção Bem-vindo você em casa Que já está conosco Para esse momento de fé De oração Onde juntos nós vamos contemplar Meditar os mistérios dolorosos Eu sei que tem gente Que chega em casa Correndo Fecha o comércio Para estar conosco Ao vivo E rezar este terço Acolho com alegria Você que é este companheiro fiel Que está aí todos os dias Com a Canção Nova Porque deseja entregar E invocar a intercessão De Nossa Senhora conosco Com você em casa Eu acolho com muita alegria Com carinho Os peregrinos que estão Na Canção Nova Graças a Deus Tem gente de todo o Brasil Tem gente vindo pela primeira vez E é claro Tem caravana Conosco Nesta sexta-feira E eu quero acolher A caravana Deixa eu encontrar aqui A caravana Fé e devoção De Itarema Do Ceará Vamos aplaudir Uns aos outros Nesta alegria De estarmos juntos E juntos Com a nossa mãe No três Você vai falar bem forte De onde você veio E dar Aquele tchauzinho Para quem está em casa Combinado? Um, dois, três Graças a Deus É o povo de Deus Presente na Canção Nova E eu abraço também Você que está conosco Além Brasil Você que reza conosco De Portugal Um abraço querido Para o nosso padre Paulinho Companheiro de oração Que está lá Na missão da Canção Nova Em Fátima Você que reza conosco Da Suíça Dos Estados Unidos Enfim Além Brasil Não é verdade Padre Marcos Sua bênção E bem-vindo Isso mesmo Deus te abençoe Sona Deus abençoe você Você que está conosco Você que está aqui Aqui diante da Mãe Rainha Eu estava aqui Meditando um pouquinho Um trecho de um monge Um santo monge Dizendo Do século XII Santo Euredo Abade Diz assim Nós estávamos cantando Maria é nossa mãe Ele diz assim Aproximemos-nos da esposa Do Senhor Aproximemos-nos de sua mãe Aproximemos-nos de sua Ótima serva Tudo isso é Maria Mas que faremos? Que presentes lhe oferecemos? Se pudéssemos ao menos Dar-lhe de volta O que por justiça Lhe devemos Nós lhe devemos honra Nós lhe devemos serviço Nós lhe devemos amor Nós lhe devemos louvor Honra Porque é a mãe De nosso Senhor Quem não honra A sua mãe Sem dúvida alguma Despreza o filho E a escritura diz Honra teu pai E tua mãe Então quem não honra A mãe Quem não honra A mãe e a Virgem Maria Está desprezando O filho Então Quando nós Louvamos E bendizemos a Deus Nos seus santos Como diz no Salmo 150 Louvai o Senhor Em seus santos Interessante isso, né? Porque diz assim Este monge Se nosso Senhor Deve ser louvado Nos santos Por meio dos quais Realiza prodígios E milagres Quanto mais Não deve ser louvado Na Virgem Maria Na qual se fez homem Aquele que é admirável Acima de todas as maravilhas Então Se nós devemos louvar O Senhor Nos seus santos Muito mais Da Virgem Maria Que Ela Concebeu dentro de si O santo Dos santos Amém Maria Maria Cheia de graça e consolo Venha caminhar com teu povo Nossa mãe sempre será Maria Dona Márcia Dona Márcia Dona Márcia ontem Enfrentando Enfrentando talvez Rezo por sua família Walter e Maria da Ajuda, rezando por você. Coloco também ação de graças pelo Enzo que está se recuperando. Graças a Deus. Também coloco em oração a família de Marília Ferreira, saúde de Marileia Ferreira da Silva e a família da comunidade São Carlos em Goiânia. Também agradecimento ao nascimento da Maria Júlia de Itarema, Ceará presente. Levante a mão. Está aqui? Ali. Vamos aplaudir. Deus abençoe a vida da Maria Júlia. E também a Leonete de Aracaju, paróquia São José. Nós rezamos por todas as intenções que vão chegando para nós. Você em casa pode enviar o seu pedido de oração através do nosso e-mail santotexto.com ou pelo telefone 012-3186-2600. Um instante de silêncio. Quero já perguntar para você. Por quem hoje você vai rezar o seu terço? Para quem você vai oferecer cada ave Maria? Vai trazendo no seu coração. Vai entregando a Nossa Senhora. Ela é a nossa mãe. E é ela que vem para rezar por nós e conosco. Maria está aqui. E onde está a mãe? Está o filho. E é ela como boa mãe. A incomparável mãe que nos apresenta ao seu filho Jesus. Então volte o seu olhar. Volte o seu coração. Fixe agora os seus pensamentos em Nossa Senhora que é mãe, advogada, consoladora, intercessora, rainha e tantos títulos que nós podemos trazer na mente, no coração enquanto nós rezamos esse terço. Então vai mesmo deixando com que o olhar de Nossa Senhora, esse olhar que temos aqui nessa linda estampa da mãe peregrina, que este olhar alcance você. O olhar de Nossa Senhora muda tudo porque o olhar de Nossa Senhora é um olhar materno. É um olhar de mãe e a mãe sabe o que um filho precisa. Então olhe para Nossa Senhora com os olhos do coração. Olhe para esta mãe com os olhos da fé e deixa ela te pegar no colo, deixa ela cuidar de você. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e está assentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. No primeiro mistério doloroso, nós contemplamos a agonia de nosso Senhor no Horto das Oliveiras. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venoso o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora, auxiliadora, rogai por nós. Segundo o mistério, nós contemplamos a flagelação de Nosso Senhor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas se livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós, que recorremos a vós. Terceiro mistério, nós contemplamos, a coroação de espinhos em nosso Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Quarto mistério, nós contemplamos a subida dolorosa de nosso Senhor para o Calvário. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas se livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora. Nossa morte é a minha morte. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Nessa última dezena, contemplando a crucificação e morte de nosso Senhor, eu quero rezar com você na intenção do nosso querido Papa Francisco, que vai estar neste final de semana no encontro mundial com as famílias. E rezando pelo Papa Francisco, quero rezar pelas famílias do Brasil e do mundo inteiro. E que nesta última dezena, você reze trazendo a sua família e entregando os seus em oração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem ele está indivendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem, Jesus Maria e José, a nossa família vossa é. Infinitas graças vos damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignai-vos agora e para sempre, tomarmos debaixo do vosso poderoso amparo. E para mais vos obrigar, vos saudamos como a Salve Rainha. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura, esperança nossa, salve. A vós, bradamos os degredados, filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando, neste vale de lágrimas. Venha, pois, advogada nossa, estes vossos olhos misericordiosos, a nós movei. E depois deste desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa, a bênção de Deus, Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Viva Nossa Senhora! Viva! Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com teu povo, Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Canção Nova em um só lugar. 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 Legenda Adriana Zanotto